Galera, olha ela aí, haha, olha o monstro aí, acho que eu vou deixar ela aí. Espartana, tá ligado, vem, vem, vem. Gravou não? Sabe que ela tá rindo? Sabe por quê? Isso é mentira, Leila, que você tava gravando assim. Eu não sei nem se tá gravando, a verdade é essa. Cara, não sei nem se tá gravando, onde tá os minutos aqui da gravação, calma aí. Ah, tá gravando aqui, não, não tava. Sério? Tava ali 10 minutos eu falando, não tá gravando nada. Galera, domingão... Tu deu pause? Não, não dei pause. Domingão, já lavei canil, já teve inseminação, o árbitro na Red Label lá do Kratly Canyon, do meu amigo Euler. Já canil limpo, os cachorros já comeram. Enfim, agora domingão a gente vai botar a conversa em dia, curtir uma resenha ali no Garden Bus, reencontrar os amigos depois de 4 meses de isolamento social. A gente também é filho de Deus. Tô aqui, eu, Débora, da Visão. Olha o lugar, galera. Olha aí, bonito, né? Bambuzeirozinho. Olha isso, que bonito. O lugar aqui é lindo, né? Casimiro de Abreu. Marquinhos se mudou, já tem feito o convite. Veio a pandemia, a gente não pôde se encontrar aí agora. A galera tá indo pra lá, sem ninguém. O Pedro, o Maurício, o Euler, todo mundo indo pra lá. Vem comigo, vamos ver lá o novo local de Marquinhos. Vem com a tropa espartana invadindo o Garden Bus mais uma vez. O novo local, o novo paraíso do nosso amigo Marquinhos. Fala, galera. Cheguei aqui no Garden Bus. Vou dar aqui um passeio com o Marquinhos. Que lugar lindo, galera. Olha isso. Olha o lugar lindo aqui pra vocês. Olha isso. Kátia e Marquinhos mudaram pra cá. Daqui a pouco a gente vai tá olhando tudo. Olha isso, galera. O lugar é um paraíso, um paraíso. Vamos chegar ali com a galera. O pessoal tá ali na frente. Dona Kátia tá ali com a mamãe dela. Boa tarde, dona Kátia. E aí, não tô? Mamãe tá aí do seu lado? É mamãe, não é? Mamãe. Vou dar até um zoom. Marquinhos apaixonado por essa só. Eu nunca vi um amor tão... Opa! Deixa eu filmar. A mãe de Marquinhos? É. Agora eu sei. Mamãe de Kátia. Marquinhos é a maior sogra do mundo, ele fala. E mamãe de Marquinhos lá, ó. Por isso que Marquinhos é bonitão assim. Ah, é? Que lugar lindo esse que vocês arrumaram aqui. Ó, aquele ali é o Odinho, Marquinhos? É, pô. Caramba, meu irmão. Olha a irmã da Matilda ali. 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 Olha a irmã da Matilda. A irmã é qual? A de chocolate com branco ali. Filha do Odinho, essa chocolate. Ela que ia cruzar o óculos daquela vez não ia. Pô. Caraca, o Odinho tá um porcão grossão, né, cara? Porra. Caraca, Marquinhos. Marquinhos. Que lugar espetacular. Que lugar espetacular, né? Muito maneiro. Tem um laguinho que Marquinhos tá tirando uma onda aqui. Eu vi ele pegando uns peixinhos lá no laguinho. Vamos filmar. Arvos, vamos tudo aqui em cima. Adelaide, hoje dá uma namorada com o Arvos aí, galera. Olha ela aí. Olha o monstro aí. Acho que eu vou deixar... Ué. Qual é esse aí, Marquinhos? Vou fazer a diferença. Vou ver. Ah, eu giri. Giri a calha aí. Aí, a paixão. Muito maneiro, cara. Maneirão, né, Pedro? Caraca, Marquinhos. Caraca, Marquinhos. Os bichos estão mais grossão, hein? Gossão do bicho. É que ele é metade bulldog americano. Ele é metade bulldog, metade old. Cara, vou te falar, meu irmão. Ele é mais alto que o Odin. É, ele é mais alto que o Odin, mas... Cara, ele tá muito... Parece um osso, meu irmão. Ele tá muito fibrado, né, cara? Cara, ele é músculo, né, cara? É músculo puro, cara. Bicho. Tô pensando em fazer uma, dois, três. Boa noite, cara. Gente... Galera, o Marquinhos falou parar. Que paraíso aqui, meu irmão? O Marquinhos tá querendo pirar o cu. No outro lado dele ali. Piraram o cu, meu irmão. O que que aconteceu com eles piraram o cu? Piraram o cu e foi comido pela lontra. Meu irmão, lontra. Eu falei, pô, Marquinhos, tá de sacanagem, né? Tá querendo fazer pegadinha. Tem lontra aqui? Não, tem cinco lontras. Alex, tem lontra. Isso aqui começa dentro do terreno do Marquinhos, né? Isso aqui se transforma num rio. Mais pra baixo, parceiro. Tem lontra. Daqui a pouco eu falo que tem onça nessa parada aqui, meu irmão. Eu não duvido não. Isso aqui é reserva, hein, Marquinhos. Tem um passarinho mesmo. Não, deixa eu te dar uma parada aqui. Pensa num lugar bacana, assim, uma vibe, um alto astral. Marquinhos, assim, Marquinhos tem um... Ele tem uma alegria nele, né? O cara é esportista, atleta. E eu falei, pô, Marquinhos, só falta até ontem. Ele falou assim, não vou mentir, não. Pô, as onças destroçaram. Ele não é alça-pintada, é onça-parda, né? Destroçaram, acabaram com o bezerro lá em cima. Cara, o local é muito maneiro, hein? Pô, Maurício, é qualidade de vida, né? Galera, que local bacana, olha. Pensa num local assim, Alex. Cara, parece um parque ecológico, cheio de nascente natural, galera. Olha a cor da água. Isso aqui é nascente natural, água mineral, olha. Marquinhos tem duas nascentes no quintal dele. Pensa num local legal, cara. Não tem coragem de arriscar, não. Da Red Red, olha o tamanho da Red Red, galera. Red Libro não é fraca, não, galera. Pem cá, ela foi no Argos, ele foi e deixou cruzar aqui no Merle. É mesmo? É, tem disso. Eu tenho certeza sem vergonha nesse mesmo. Cara, Marquinhos fala que tem lontra, tem uma. Mico Leão Dourado. Mas Mico Leão Dourado, lá onde eu moro, tem, galera. Aqui, essa área de região dos lagos. Casimiro de Abreu. É uma área, cara, bem... Com bastante preservação ecológica, olha. Foi aqui que a lontra destruiu, Marquinhos? Foi aí. Vai ter dois mil queijos de peixe aí dentro. Dormi e pouco de peixe. Pirarucu. Pirarucu é que a gente tem um grandão, né? Eu trouxe pra Bahia. Deixa eu te falar. Tá vendo aqui a Marquinhos volta do lago? É. O lago pegava até ali. Aí eu zerei o lago. Esvazia ele todo pra achar um peixe. Eu falei, cara, deve ter algum peixe aí. Deus tá comendo meu peixe. Pô... Mentira, mano. Quantos peixes mais ou menos, Marquinhos? É, sem... Eu comprei sem pirarucu, velho. Pô, pirarucu ganha de toneladas de bons trãozão? É, uns 50 quilos, velho. Pô, vou te falar. As lontras... Eu ouvi falar aquela região que... O maior amigo delas é o Marquinhos, assim. É os caras... Eu queria comer uma lontra dessa. Pelo menos, galera. As lontras... As lontras, meu irmão, amam o Marquinhos, galera. O Marquinhos fez um banquete pras lontras, galera. O Marquinhos fez um banquete aqui, ó. 2.500 reais de pirarucu. As lontras vieram por aqui. Pô, Marquinhos. As lontras subiram por aqui ou fazer? Meu irmão, olha... Aí, elas vieram por esse rio aqui, ó. Naquele rio de Barra de São João tem, hein, Marquinhos? Aquele rio lá de Barra de São João tem lontra também. Aquele rio de Barra de São João tem... É, eu vim lá na Pé da Ponte. Não, as lontras se amarram no Marquinhos aqui. Caraca, as lontras vieram por aqui, galera. Deram o bote aqui pra cima, ó. Acabaram que espiraram o cu do Marquinhos, galera. Pô, paraíso. Fala, galera. Olha que local. Tudo aqui é propriedade do Marquinhos, olha, hein. Que local maneiro, cara. Hã? Caraca, que loucura. Pô, criar pacu, o Bellini já leva... Ah, ele já monta a piada na... 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 Na hora... Tinha... Tô rindo, já. Tô rindo aqui no... Marquinhos falou que seis horas da manhã, preparou pra caminhar. O cachorro entrou no lago, começou a querer se afogar. Marquinhos entrou na... seis horas da manhã, eu vou fazer uma despedida legal, galera. Mais um anjo pro céu. Marquinhos... Mais um anjo foi pro céu, meu irmão. Eu ficava sem a Atena. Faz isso não. Atena jogava ração pra ver se ela vir. Começar a rodar já era, né. Perder o centro de direção já era, galera. Aí o lago cheio de peixe, Marquinhos tá... Pô, aqui tem gambá pra caramba, Marquinhos. Aqui tem. Vai ficar... A gente fechou de um jeito, mas aqui não tá ensinando o nome. Sério? Aqui... Aqui... Galinha caipira que eu tô criando. Aí sim eu crio galinha... galinha poedeira, isabral. E aqui eu tô criando galinha caipira. Galinha caipira. Galinha de São Paulo é o quê? Paulista? É Paulista. A cidade é galinha metropolitana. A gente tem uma galinha chocando ali, ó. Oi, filha. Ah, fica... Falta mais desse galo, bro. Que galo lucido. Galera, tô vendo aqui. A criação brasileira do Marquinhos. Aí a gente tá vendo aqui, né, Marquinhos. Sentimento sobre o animal. Comprou o galo pra comer e tal. Mas bebeu junto, depressão e tal. O Marquinhos falou. Pô, meu. O Odin dos galos é esse aqui, cara. Olha o tamanho. Quantos quilos do bichão tem, Marquinhos? 6 quilos. Olha lá. Ô, Marquinhos. Ô, menino. Ô, menino. Vou te falar. Ô, menino. Mas isso aqui é um peru. É um galo, menino. Pô. Ele balançando a cabeça, menino. Acho que ele gostou do apelido, menino. Eu acho que... Fez graça pro peru. Viu, menino? O que eu marquei foi no F1. Vem aí, Marquinhos. Isso aqui é um F1 dos galinhas. É G1. É G1. Eu peguei o G1 e meteu um galo no peru. Olha lá. Olha a cabecinha dele. Glug, glug, glug. Glug, glug. Liga pra ele. Tarceiro, tu veio pra ser comido. Mas rolou uma amizade, rolou um sentimento. Agora tem o Odin. É Odin. Ó, e dança, e dança. E dança, hein. Dança do acasalamento. Vai dançando, glug, glug. Então vai dançando da sauna aí. Glug, 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 glug. Se secando da sauna, pai. Olha o peito do galo. Olha o caminho que elas vieram, galera. Deram prejuízo no Marquinhos. Os prontos vieram por aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos voltar. Aí, Marquinhos. Tá com outro galinheiro aqui? Ali é um pinteiro também. Ah, outro pinteiro, meu irmão. O prontos tá maior. Pô, maneiro, cara. Marquinhos. Nem chegamos na metade da casa do Marquinhos. Já perdemos o soldado. O Belinho já ficou pra trás. Tá com o cheiro aqui. Me avancei. Pegamos o soldado já. Aqui tá a galera meio adolescente, hein. É, filhão, até. Essa é a produção tua, mano? Tem produção não. Caralho. É, eu tô vendo, hein. Isso aqui eu ingeri. Sério, cara. Olha aquela cadeirinha vai ficar pra mim. Essa pretinha e essa merle aqui. Caraca, mano. A pretinha sensacional. A cabecinha linda, cara. É, a formatinha dela maneirinha pra caramba, né. Ficou com ela pra refrescar o sangue. Fica muito fácil com o rendimento e dor. Você começa a ter problemas. É, uma hora, senão a gente vai começar a ter que pegar no quintal dos outros. É, não. Deixa aqui pra quem pensar. Cara, que local maneiro, galera. Pô, isso aqui de maneira que tem uma bicharada. Dá barulha. Vê os cachorros com latino virado pra lá, cara. Dá mal nervoso. O sítio é esse aí, ó. Sítio Monche de Ceão. Pô, muito maneiro aqui, galera. Marquinhos explicou que a dona anterior, né, que morava aqui anteriormente, uma pessoa religiosa, aí criou esse lugar aqui pra oração. Deus deve ter bradado muito nesse lugar aqui, galera. Pedido. Esse lugar tem uma vibe muito legal, sabe? Pensa assim, no local lindo, lindo. Eu já achava outra casa do Marquinhos lá, um lindo. Eu achava aquilo lá, cara. Muito maneiro. Pô, a verdade é um espação aqui em cima, né? É, Marquinhos. Aqui. É, pô. Um casarão, um negócio... Até a própria nossa casa aqui principal. É, é aqui, né? Porque aqui você vê tudo teu, né, Marquinhos? Construir, tipo, a casa principal aqui, você vê a tua propriedade toda de varão. Mete um varandão de ponta a ponta, hein, Marquinhos? Olha lá. Lá em cima tem aqueles outros platores lá, ó. Ah, olha lá. Lá em cima. Galera, já é o outro lado da casa dele, ó. Lá eu crio galinha de raça lá. Olha ali. A gente tá uma distância do caramba de lá, galera. Eu dei um zoom aqui. Lá também, né, Marquinhos? Mas, assim... Pô, cara. Olha lá aquele galinha que você colocou lá. Pô, olha lá o galinha lá embaixo onde a gente tava lá, galera. Do F1 de Galo com o Peru. Cara, pensa assim, no local lindo, cara. Assim, puto. Vê a Copa das Águas. As lontras vivem ali, naquele lago ali. Tá vendo ali, ó? Ah, eu tô vendo ali, ó. Aqui tem um lago aqui, ó, galera. Ah, sim. Deixa eu tentar dar o zoom lá. Ah, já perdi até o zoom com nada aí, hein. Galera, ali, ó. Ah, achei. Olha lá um lago, tá vendo? Lá que as lontras miliantes que vieram roubar o peixe do Marquinhos, cara. Pô, você acordar aqui de manhã... Eu tô vendo Marquinhos de bike direto, meu irmão. Pô, local maneiro. O ar chega a ser gelado, puro, né, Marquinhos? Daqui a pouco vai se espiar. Pô, cara, que local maneiro, Marquinhos. Aí, aí. Tem pato baia lá, um cercado atrás. Cara, tá muito maneiro. É, você falou um negócio certo. Os cachorros latinos acabam criando um cinturão de segurança. Os animais selvagens, né, diga-se assim, eles acabam se afastando, né, com medo dos predadores. Pô, cara, a casa do Marquinhos. A outra eu já achava um espetáculo. Agora essa aqui, benza a Deus, cara. Ah, cara, porra. Que sacanagem. Quando a câmera some, assim, ela... Ela tá vendo vídeo de cachorro, gente. Pelo amor de Deus. Olha lá, tô dando beijar, viu? Olha lá. Tá dando beijar. Ai. A pessoa tá vendo vídeo, mano. Tá vendo vídeo, é o segundo que ela tá vendo. A Renata escolhe... Sim. É, a gente tá conversando que tô mostrando pra vocês uma coisa bela. Pessoal, olha aí. Olha aí. Oi. Cara, só mostrar de frente, cara. Que figura. Tudo babalhozinho de brincadeira, meu irmão. Brincadeira, né? Me deu pra trazer os sobrinhos delas não mostrando lá no vídeo. Pera, tô vendo vídeo, cara. Tá vendo vídeo, mano. Tá vendo vídeo, Marcos do cachorro, cara. Ela é viciada, cara. É viciada, cara. É viciada, né? Vai. Manguinho, é viciada, mano. Sério, Manguinho. Fica vendo televisão. Não. Fica pra vocês, gente. Tá aí, Pedrão. Agora vai comer um chouriço, coisa de macho. Bora, Pedrão. Vai. Com cinco gotinhas de pimenta. Vambora, gente. Vambora. A gente tá no vídeo. Olha lá. Marquinhos botando um chouriço aqui agora. Olha isso, galera. Ah, moleque. Hoje eu saio da dieta, meu irmão. Aliás, eu não tô em dieta. Agora que eu lembrei. Enfim, hoje... Hoje é hoje. Hoje eu vou comer pra caramba, meu irmão. Olha esse chouriço, meu irmão. Tá aqui, meu irmão. Com a pimentinha. Oi. Oi. Quem vai? Olha só a origem do Marquinho. Origem do Mar... Aqui. Marquinho foi criado assim. Tô de modo. Agora a gente entende que Marquinho é assim. Marquinho bebe pro Zefeto. Não bebo. Não, não, não. Marquinho não bebe nada. Marquinho... Percebi que ele é café com leite agora. Marquinho mandando ver, galerinha. Olha a gordurinha. Aquela gordurinha que é boa pro coração, galera. Vou ensinar o segredo pra curar coronavírus. É essa gordurinha aí, ó. Isso aqui pro coração. O coração chega a tremer quando você come isso aqui, galera. Vovó comi isso aqui. Vovô duraram quase 100 anos. Olha a gordurinha. Agora a tropa espartana vai ficar com água na boa, galera. Que carne é essa, meu irmão? Puta covardia, hein, Marquinho? É, tá bonita. É... O boi que cria... O cara que faz a... Chouriço? É. O boi é dele. Não, isso aqui é boi daqui? É a boi. Ah, mentira, Marquinho. Sério, Marquinho? Caraca, meu irmão. Caraca, meu irmão. Aqui mora no paraíso, meu irmão. Churrasco pra sair daqui do lado. Bom, galera. Hoje o dia foi esse aí. Agora já vai dar 9 horas da noite. Deixa eu ver aqui uma claridade. Vou tá encerrando aqui o vídeo aqui. Vou virar pra Marquinho. Só restou só os remanescentes aqui. Pô, vamos junto. Vamos lá, galera. Chegar juntinho lá no canal. Somos poucos, mas somos bons, pô. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Galera, chega junto lá no canal do Mano Marquinho. Marquinho e meu irmão. Obrigado. Vamos dar uma força. Somos 160 mil. Beline tá aqui, meu irmão. Estamos juntos. Valeu, Beline. Dona Renata. Se inscreve lá no canal do Marquinho. É isso aqui. É isso aqui. Vai estar o link aí na descrição do vídeo. Os cachorros são mais bonitos que eu, galera. Pode dar pena. Bebrinha, dá um T logo. Bebrinha vai beber café. Bebrinha vai beber café. É. Tá disfarçando. Tá disfarçando. Deixa ela. Tá aqui. Guardião aqui da... Do churrasquinho. Galera, então é isso. Vou me despedir aqui desse paraíso. Lugar lindo. Ducati Marquinhos. Tá de parabéns. Tá aqui a primeira dama. Hã? Pô, aqui, cara. É? Ah, que isso. Aqui é lindo. Ah, gente. Pelo amor de Deus. Lá tinha água, né? Que eles curtem água. São professores de kitesurf. A Carte e o Marquinho. Mas, cara, o local aqui é... É demais, meu irmão. É isso aí. Né? Agora a noite, ó. Clima é esse aí. Clima de fazenda. E eu vou me despedindo da Trau Espartana aí, com essa imagem linda aí, galera. Tamo junto. Fui recuar nem para pegar impulso. Fui, mas logo, logo eu volto. Espartana, tá ligado? Vem, vem, vem. Se você não tá ligado, escuta o que eu te falo. Pode vir me afrontar, porque meu canil é brabo. Aqui é competição. Isso aqui não é gincana. Senta e chora quando chega. A tropa espartana. Argos. Esse cão é magnífico. Forte, bem, cuidado. Tá ligado. Segue em Vigo. Sempre na humildade. Nossa luta não acabou. Toda equipe se reúne. Pra o The Best Show. Se você não tá ligado, escuta o que eu te falo. Pode vir me afrontar, porque meu canil é brabo. Aqui é competição. Isso aqui não é gincana. Senta e chora quando chega. A tropa espartana. Argos. Esse cão é magnífico. Forte, bem, cuidado. Tá ligado. Segue em Vigo. Sempre na humildade. Nossa luta não acabou. Toda equipe se reúne. Pra o The Best Show. Espartana. É raça bruta de verdade. Espartana.